Oi galerinha, se inscrevam aí no meu canal, deixa o like, vamos junto, é nóis! Como eu vou contar a música na conta da loucura? Conte mais uma mentira no som diferente Se gostar da gente eu vou acreditar, relaxar Não precisa nem estar aqui quando eu aguardar Vai mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai O cabelo bagunçado, perfil e os olhos vaciando no meu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai O cabelo bagunçado, meus olhos vaciando no meu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é que vai mudando Então é isso galerinha Galera, se inscreva no meu canal aí, deixa o like Tamo junto, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.